Olécia Morrocha é o exemplo de que a perseverança, a luta e a esperança dão frutos. Nasceu em Congur, na Rússia, há 41 anos, passou pela Ucrânia e pela República Checa, mas foi cá, em Portugal, neste cantinho à beira-mar, que conseguiu fazer o que não julgava possível, viver a pintar. Vivia na Ucrânia, depois os meus pais migraram para a norte da Rússia, também fui com eles e estava a estudar lá e praticamente durante muitos anos, acho que até agora, quase metade da minha vida andei a estudar. Pronto, comecei a trabalhar depois na Ucrânia até cheguei a ter uma lojinha pequena, porque depois um bocadinho desiludi-me em testes, isso não era meu. E decidi depois emigrar, ver se consigo encontrar alguma coisa que me agradasse mais. Trabalhei um bocadinho na República Checa, dois anos, depois ouvi falar que cá em Portugal legaliza-me e precisa-me de trabalhadoras, há muitos lugares, locais de trabalho. Pronto, erisquei, vim cá com duas malas, sem nada, a começar a vida de novo, quase aos 30 anos. Foi assim um bocadinho duro, mas foi uma boa experiência. A Ucrânia está já há 11 anos em Portugal e acabou por vir para Penafiel fazer aquilo que pensava que não era possível lá fora, que era sobreviver da pintura. Pois, isto assim surgiu aos bocados, eu enquanto trabalhava ainda como empregada doméstica, trabalhei também como empregada da mesa, ajudante na cozinha, às vezes para oferecer aos amigos fazia retratos e as pessoas começaram a me saber e começaram a me encomendar-me, começaram a me surgir encomendas e eu quando fiquei desempregada depois de trabalhar dois anos e meio como empregada doméstica pensei, vou tentar ao menos aquilo que eu gosto de fazer mais do que qualquer outra coisa e correu bem. O Lécia tirou o curso de pintura na Rússia, na Escola de Belas Artes de São Petersburgo e formou-se em Engenharia Testilo pela Universidade de Engenharia também de São Petersburgo. Gosto mais de pintar corpo humano, rostos, mas também gosto muito de pintar de natureza e algumas brincadeiras, alguns abstratos. Atualmente o Lécia dedica-se à pintura, ensina desenho numa escola em paredes e no seu ateliê em casa dá aulas particulares. Já é exposto por todo o país em parceria ao artículo individual.